E desce para uma melhor ou pior, sei lá, porque não estivemos lá, mas também é muito grande. Então, com o seu recado, aí já demos um recado para todo mundo, mas para as mães que estamos preocupadas em casa com as crianças, para as mulheres que estamos preocupadas com seus maridos, em virtude da AERES, dessa nova cepa, dessa nova variante da Covid-19. Olha, é fundamental quem está nos escutando aqui, a gente está enfrentando uma nova variante, que está se espalhando mais rápido, está infectando mais gente, fazendo uma nova onda. Não parece ser mais grave, mas claro que quando você aumenta o número de casos, a chance de você ter um caso ou outro mais grave, de hospitalizar, é grande. A gente tem a Covid longa, aquelas sequelas de longo prazo. Ninguém quer ver nossos filhos doentes, nossa família doente, com doenças agudas e com consequências delas. A única forma hoje de proteção boa, eficaz, é estar em dia com a vacinação. Menores de 18 anos, tem as três doses, pelo menos todos. Checa lá na carteirinha, tem dúvida? A partir de seis meses de idade, olha, tem pouca criança vacinada. Tem mais de seis meses, três doses até os 18 anos. Acima dos 18 anos, precisa ter uma dose da vacina mais atualizada que a bivalente. Essa é a garantia de que a gente não vai parar no hospital. A Covid vai ser uma doença que a gente vai tratar em casa. Beleza, eu conversei aqui com o infectologista, presidente do Departamento de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria, doutor Renato Kifuri, o que para mim é sempre uma honra, um prazer. Muito obrigada por ter vindo. O prazer é meu, Claudete, você sabe que eu venho aqui com muito prazer. Para mim é sempre uma alegria te ver. Obrigado pelo convite. Obrigada a eu. Nós vamos fazer um intervalo, agora que você está bem informada. Fique de olho aí no intervalo da RedeTV, que de repente aparece aquela mensagem que você está esperando. Você sabe, tem que assistir a RedeTV de ponta a ponta quem quer ser premiado nesse país. E eu já volto. Um dos maiores cobradores de falta de todos os tempos. Cobrador de falta é muito mais provável dele fazer um gol de falta do que um cara que joga numa jogada de bola rolando. Deixa a carne no esquema que a resenha é garantida. Quem fazia mais bagunça? Denilson Solteiro. Tocava, você vira de cabeça pra baixo. Quem bate mais falta? Você ou Zico? Zico. Você ou Neto? Eu. Hoje, após TV Fama, na Grelha, com o Netão. Criei a promoção Sidney Oliveira Ultra Premium pensando em você. Tem automóveis Renault Quid zero quilômetro, iPhones 14, Playstation 5 e, é claro, a famosa viagem à Terra Santa com direito a acompanhante. Basta comprar R$ 50,00 em produtos da linha Sidney Oliveira no site ou em todas as lojas do grupo Sidney Oliveira. E atenção, nas compras em lojas físicas, você ganha um cupom. É só raspar que vai aparecer um código. Basta acessar o site ultrapremio.com.br, cadastrar e incluir esse código e pegar o seu número da sorte. Se preferir, aponte a câmera do celular para o QR Code que te levará diretamente ao site da promoção. Quanto mais você comprar, mais chance você tem de ganhar. Oi, pessoal, eu sou o Dolinho, seu amiguinho. Vamos cantar? Doi, 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 doi E brilhar Doi, 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 doi Doi, 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 doi E brilhar Doi, 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 doi Doi, 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 doi Sou o Dolinho, seu amiguinho Doi, 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 doi Para tudo que você está fazendo Porque os melhores jogos do mercado esperam por você Na Betisul, a casa de apostas Onde a sua diversão é garantida Tem o jogo do aviãozinho, do astronauta Do campo minado e muitos outros Para você jogar agora direto da tela do seu celular Além disso, na Betisul você aposta com muita praticidade Segurança, conta com suporte 24 horas e 7 dias por semana É atendimento a qualquer momento E olha só, a Betisul é a única Betis do Brasil Com o selo RA1000 do reclame aqui Aprovada por apostadores É um golaço no quesito segurança Quer mais? Acesse agora mesmo Betisul.tv Ou escaneie um QR Code Aqui da tela E garanta um mundo de vantagens Agora mesmo A sua chance de jogar Apostar nos jogos mais incríveis do mercado Com facilidade e segurança Vem se divertir Vem pra Betisul Aqui todos ganham Segunda biruta dia a dia Com preços que vão deixar você biruleibe Confira essas ofertas Feijão Carioca Pérola 1kg 3,98 Leite integral Tirol 1 litro 3,89 Achocolatado em pó Nescau 370g 6,89 Leite condensado semidesnatado 395g 4,69 Mussarela 25,99 o quilo Cochão mole 24,99 o quilo É só nesta segunda Até cada um dia a dia A Igreja Cristã Maranata Tem uma programação especial pra você Aos domingos Às duas e meia da tarde Você assiste um programa Feito pra você E pra sua família Mensagens profundas E importantes Pra você entender O momento que estamos vivendo E conhecer o significado Do que acontece hoje Não perca Todo domingo Às duas e meia da tarde Aqui neste canal Maranata O Senhor Jesus vem Desde 2020 A Neore Vem reconstruindo O significado de contabilidade Com o intuito De desburocratizar O mundo contábil E oferecer aos seus clientes Através de suas plataformas Todos os serviços De um escritório tradicional Porém de uma forma online E a qualquer hora do dia Tenha o controle 360 graus Do seu negócio em suas mãos Tenha um negócio orientado Oriente-se com a Neore O que acontece hoje? O seu programa 100% realidade está em Lusiânia, onde policiais militares do 10º Batalhão conseguiram prender os autores do crime contra uma adolescente de 14 anos de idade. Ela foi morta depois de, supostamente, ter pegado desses dois a quantia de mil reais. Vamos nessa que eu conto tudo pra você. Nicole, duas meninas de 14 anos de idade e um homem de 18 anos. Eles três se conheciam há pouco tempo, cerca de três meses, mas estavam ficando em uma casa que pertence ao familiar de um dos três. Esse familiar teria viajado e deixado a casa sob responsabilidade dos três. Porém, tanto o rapaz quanto as meninas estavam usando essa casa pra fazer o uso de bebida alcoólica, fazer festas e também uso de drogas. Na segunda-feira, este homem de 18 anos de idade percebeu que cerca de mil reais teria sumido dessa casa. Ele começou a perguntar, quem pegou o meu dinheiro? Uma das adolescentes de 14 anos disse, não fui eu, foi ela. Começou uma certa discussão. Essa outra adolescente de 14 anos de idade foi acusada de ter pego essa quantia em dinheiro. Mesmo tendo negado, os outros dois pegaram uma faca e desferiram um golpe contra a vítima. Ela saiu correndo, mas os dois continuaram a violência. Outros golpes de faca foram dados. Inclusive, a autora do crime de 14 anos de idade disse que esfaqueou a vítima pelo menos duas vezes. Ela morreu ali no local. Os outros dois, os autores do crime, tiraram a roupa da vítima, colocaram em um tambor. Também a capa do sofá, onde ficou ensanguentado, foi pego pelos autores, colocado em um tambor e posto fogo. Logo em seguida, o corpo da vítima foi arrastado até o lote ao lado dessa residência. Esse corpo ficou lá até a última quinta-feira. Na quinta-feira, moradores que passavam por esse lote sentiram um odor muito forte. Encontraram o corpo dessa adolescente de 14 anos de idade. E os autores do crime fugiram do local. Depois que o corpo da adolescente foi encontrado, começaram as investigações da polícia civil. Policiais militares também começaram a cumprir diligências em toda a região, com o intuito de localizar os autores do crime, que foram encontrados nessa sexta-feira em uma pequena casa de um pequeno bairro chamado Jardim São Paulo, também aqui em Lusiânia. Eles foram pegos e trazidos aqui para a delegacia, onde estão à disposição da justiça. Adolescente de 14 anos foi apreendida por ato infracional análogo ao crime de homicídio. O homem de 18 anos também foi trazido para a delegacia, onde também terá que explicar toda essa história para o delegado. Os dois agora estão à disposição da justiça e uma família que chora pela ausência de uma adolescente de apenas 14 anos de idade. E com vocês, ao vivo, a vida como ela é, no Melhor Jornalismo Realidade da TV. Boa tarde, Brasília, DF, Goiânia, em torno. Bom dia ainda, agora são 11 horas e 51 minutos, segundo, e nós já estamos juntos, porque o DF Alerta está na área, então vai que eu estou te vendo. Brasília, DF, Goiânia, em torno. Todos os flagras das últimas 72 horas, você acompanha com a gente agora, aqui na TV Brasília, Rede TV, no cardápio de notícias do DF Alerta. Nós temos de tudo, minha gente, inclusive casos desse tipo que acabam com a vida de uma menina de 14 anos por causa de bobeira, coisa pequena, palhaçada, que isso? Mas já já o DF Alerta vai atualizar esse caso, mas antes vamos ver outros flagras dessa segundona no nosso Diário Oficial das Ruas. Sapeca o dedo na tela, diretora! E o nosso time topado de craques já está posicionado pelos quatro cantos. E antes de começar o nosso rolezinho, eu vou só dar um oi, um bom dia aos nossos repórteres, aos nossos parceiros, que não pedem nada, nadinha por você. Quem está aqui, muito boa tarde, Ana Prazer, já está na área também o André Rosa, e a Carol Bacelar também aqui hoje, cada um em um canto do nosso Distrito Federal para trazer a notícia quentinha para você. Vamos aos destaques de hoje. Rodô, vou começar com a Ana, pode soltar. Oi, Nicole, boa tarde para você, boa tarde também para a família da DF Alerta. Olha, a Polícia Civil prendeu uma dupla que mantinha uma oficina de fachada, mas que usava o espaço para fabricação de armas falsas. Os detalhes dessa ocorrência eu te conto já já. E agora eu vou chamar ele e o meu parceiro, o André Rosa, que vai dar continuidade ao nosso rolê. André, vai que eu estou te vendo. É isso aí, Ana, seguimos por aqui, porque olha, a semana está só começando e a gente tem muita informação por aqui. Já já a gente conta para vocês que a 33ª Delegacia de Polícia de Santa Maria investiga um caso de espancamento. O corpo de bombeiros localizou um homem de aproximadamente 40 anos de idade, todo machucado, e ele foi encaminhado para o hospital. Essa história eu conto já já, porque agora quem traz mais informações para a gente é a Carol Bacelar. Olá, boa tarde. Nicole, daqui a pouco eu trago informações de um juiz que foi agredido durante uma partida de futebol lá no Jardim Gá. Já já você acompanha essa notícia aqui com a gente. Nicole, vai que eu estou te vendo. Vai que eu estou te vendo também, Carolzinho, e todo o nosso time que está já prontinho para trazer notícia para você aqui, no pessoal do Jornal Local, nossos repórteres do DF Alerta, nessa parceria bacana demais que traz notícia daquele jeito, que você não vê em outro lugar, em lugar nenhum, só aqui no nosso DF Alerta. Agora, 11 horas e 54 minutos. Eu quero dar boas-vindas e um bom dia ao Rodrigo Lemes, nosso mineirinho que também já está pronto aqui, para atualizar você aí de casa sobre esse caso que abriu o programa de hoje. Rodrigo Lemes, eu fiquei impressionada aqui, claro, com a violência, mas principalmente com a idade desses jovens envolvidos, tanto da vítima quanto dos autores, né? Ô Nicole, bom dia a você, bom dia a família DF Alerta. Nicole, vítima 14 anos, autora 14 anos. Ao invés de estar ali começando aquele período de estudar, saindo da infância, entrando na adolescência, já estão envolvidas com a criminalidade. E o pior, influenciadas ali por esse sujeito, um jovem um pouco mais velho, de 18 anos. Quatro anos mais velho, mas já envolvido também com a criminalidade. E eles acabaram matando essa menina por uma desconfiança. Um valor que teria assumido uma quantia de mil reais, que esse sujeito questionou as duas ali sobre o dinheiro onde estava. Uma acusou a outra e nesse impasse, uma das meninas acabou se unindo. Com esse adolescente de 18 anos, e os dois mataram e depois descartaram o corpo dessa menina num lote vago ali, até que ele foi localizado quatro dias depois. A polícia, então, começou a investigar e o resultado foi esse aí, ó. Essa menina de 14 anos, apreendida, e esse rapaz de agora, 18 anos, vai responder como o maior. Talvez como o menor cometer alguns crimes, né, Nicole? Ele não recebeu uma punição proporcional, mas agora a situação já é diferente. Vai responder por homicídio, é um homicídio qualificado, inclusive pode responder também pela corrupção de menor. Já que ele estava na companhia dessa adolescente de 14 anos, quando eles mataram a facadas a golpes de facas, a menina de 14 anos, Nicole, ainda confessa que ela desferiu pelo menos duas facadas, a frieza dessa menina ao afirmar que deu os golpes na amiga, até então amiga, né, por causa desse dinheiro que desapareceu. E não ficou confirmado, né, Rodrigo? E mesmo que tivesse acontecido aí esse furto, não justifica tantas facadas. Tem que estar com muita raiva da pessoa ali, tem um motivo, né, que justifique ou que pelo menos explique o porquê de tanta raiva, mesmo que tivesse acontecido esse furto, como está aí na nossa tarde. Eles desconfiaram de um furto que não foi confirmado pela polícia e mesmo assim mataram a golpes de faca essa menina. Porque é uma menina, né, praticamente uma criança, está ali na transição entre a adolescência e a fase adulta. E é uma menina que com 14 anos aí acabou perdendo a vida dessa forma tão cruel e tão covarde. Tem mais aí, você não acha não, Rodrigo? Ah, com certeza, Nicole. Agora, por que que essa casa estava sobre a responsabilidade dessas adolescentes e desse rapaz? Quem que é o parente que teve a coragem de deixar essa residência aos cuidados? Sendo que essa casa, Nicole, já estava sendo utilizada ali por esses adolescentes para o consumo de drogas, festas, para bagunça em geral. Ou seja, não tinha nenhum responsável, uma pessoa com um pouquinho mais de cabeça, de decência, para perceber que algo estava errado, que alguma coisa não estava certa nessa casa ali. E o que prova isso foi esse resultado, Irene. Infelizmente, uma menina morta de forma extremamente covarde e de forma violenta. E o pior, eu fico pensando na cabeça dessa menina de 14 anos, a tranquilidade de uma dando as facadas e a outra recebendo os golpes, né, Nicole? É, eu acho que estava... é muita droga. Em sã consciência, não estava. Ou tinha droga ali para ter coragem de matar uma pessoa com tantas facadas, assim, na maior frieza do mundo. Eu acho que ou a pessoa, ela é muito má, ou ela realmente está sob o efeito de algum tipo de droga ali que dá essa coragem para ela fazer o que ela fez aí, gente. Mas, lamentável, a gente lamenta muito, principalmente pela família dessa menina de 14 anos, como eu disse, uma menina que perdeu a vida tão cedo por ter se envolvido ali com quem não devia. Geralmente, a família avisa. Olha, fulano não é companhia para você. Olha, com 14 anos, gente, primeiro que não devia nem estar na rua. Vai ver o pai e a mãe fizeram de tudo, não conseguiram, nem tentaram também manter essa menina ali. Cuidado dessa menina, evitar que isso acontecesse. A gente não conhece a família, não sabe o que se passava ali, mas uma menina de 14 anos, ela tem que estar sobre os cuidados dos pais ou algum responsável que vai autorizar ela a sair de casa ou não, com quem ela está andando ou não. E o que levou essa menina a esse desfecho, a esse fim trágico, triste, e essa outra aqui também de 14 anos, que agora foi apreendida por ter matado uma amiga, gente, foram as escolhas delas. Então, assim, fica aí que sirva de lição para você que não ouve seu pai, sua mãe. Ah, fulano não é companhia para você. Esses lugares que você está frequentando vão te levar para o fundo do poço, pois vão, viu? E se não te levar para a cadeia ou para o cemitério, que foi o que aconteceu com essa menina de 14 anos. Fica aqui o meu abraço para essa família, que eu tenho certeza que está sofrendo demais pela morte precoce dessa jovem. Vamos seguindo aqui, eu tenho um recadinho para você. Aproveite a proteção veicular da UZI. Se você aí possui um carro ou uma moto e não conta com cobertura contra roubo, furto qualificado ou colisão, minha gente, a UZI Proteção Automotiva está prontinha para te auxiliar, está sim. Nós oferecemos os melhores benefícios e um atendimento de qualidade. Com a UZI você garante proteção, tranquilidade, confiança e respeito. Além da proteção, a UZI proporciona muito mais para os seus associados, quer ver? Nossa missão é fornecer comodidade e preços justos. Com responsabilidade, geramos soluções para os nossos associados, colaboradores e também parceiros. Aproveite aqui a mega promoção. Não perde tempo não. Ligue agora mesmo para o 0800-100-8899 e proteja o seu veículo com a melhor proteção do Brasil. Eu garanto. Bora que vamos. O próximo meio-dia em ponto. E olha só essa história. Uma mulher denunciou o marido que estava ameaçando ela de morte. Essa atitude evitou que o pior acontecesse e o homem acabou preso. Que coisa boa. A mulher viva, a polícia trabalhando e o homem preso. É isso que a gente quer ver. E não mais casos de feminicídio, como a gente está mostrando aqui quase todos os dias. Casos como esse mostram a importância de não se calar diante do medo. Vamos conferir agora os detalhes dessa história na reportagem do Marco Vieira. Nicole, autor e vítima, mantiveram um relacionamento durante aproximadamente 13 anos. Porém, um relacionamento muito conturbado, cheio de altos e baixos, discussões. E recentemente, a mulher resolveu pôr um fim no relacionamento. Porém, essa decisão não foi aprovada pelo homem. Que a todo momento ameaçava com o intuito de fazê-la à força retomar o relacionamento. Com o uso de uma arma, a mulher foi ameaçada, não somente em casa, mas no trabalho. O autor do crime dizia o seguinte, volta pra mim, senão eu vou te matar e também vou me matar. A guarnição policial foi acionada pelo CPU para averiguar uma situação de violência doméstica. Deslocamos até a empresa onde a vítima trabalha, no centro de Lusiana, onde ela nos relatou que seu ex-companheiro chegou mais cedo no seu serviço, né? Estava aguardando na esquina, que após a gente chegar, ele se evadiu do local. Que ele estaria com arma de fogo e queria matá-la e em seguida tirar sua própria vida, cometer o suicídio. A mulher passou pra polícia militar e também pra polícia civil informações onde o autor do crime, o ex-companheiro, sempre andava, os locais onde era de costume o autor do crime passar. Na tarde desta sexta-feira, o autor do crime foi encontrado exatamente neste carro. Ela nos relatou que ele estaria saindo da zona rural de Lusiana e indo à cidade de Lusiana, no centro, pra cometer esse crime de filme de sítio, né? A gente, de imediato, deslocou até a entrada da cidade, na região 010, né? Fizemos o patrulhamento, né? Intensificamos o patrulhamento no local. No momento que localizamos, o autor vindo no Renoquite, de cor branca, né? E com as características físicas, é passado por ela, através de foto. Foi localizado no interior do veículo, uma arma calibre .38, com cinco munições intactas. O autor do crime foi trazido aqui pra delegacia em Lusiana, onde permanece à disposição da justiça. Puxada a capivara dele, foi possível constatar que ele não tem nenhuma passagem pela justiça. Ação rápida dos policiais militares, que conseguiram evitar mais um feminicídio aqui na região. DF Alerta. Te serve o melhor em qualquer B.O. A gente aprende tanta coisa nessa reportagem aí que o Marco Viana trouxe. Tantas lições com essa mulher que foi corajosa, que não acreditou na conversinha do companheiro. Ai, volta pra mim, eu vou mudar, eu te amo, que não sei o quê. Ela acreditou nas ameaças, porque quando eles ameaçam, eles cumprem. Ficou esperta, denunciou, fez o que é certo. E foi tão esperta, gente, que ela sentiu, ela acreditou que ele poderia matá-la de verdade. Foi aí que ela fez um caminho, que não é o que ela costuma fazer para o trabalho. Nessa mudança de percurso, ela liga para a polícia e avisa que o ex está ameaçando e que poderia matá-la naquele dia. Não deu outro. A polícia foi atrás dele, conseguiu localizar, localizar a arma, as munições. Não tinha passagem pela polícia. Ou seja, o típico perfil de homem que quando quer matar, ele mata. Ele estava com essa arma para matar a ex-companheira, porque ela não queria voltar para ele. Foi por isso aqui que nós não estamos contando mais um feminicídio aqui no entorno do nosso Distrito Federal, porque o caso foi em Lusiana. Graças à coragem dessa mulher, primeiramente, parabéns para ela. Admiro sua força, sua coragem, que você possa inspirar. Há muitas e muitas mulheres que estão acompanhando aqui o nosso DF Alerta. Parabéns para a polícia, que acreditou, que rapidamente foi atrás ali com as características que ela foi passando do carro, as características do ex-companheiro e conseguiu prendê-lo antes que ele fizesse o pior com essa mulher. Agora vá. Sai, vai viver a sua vida longe daqui. A gente espera que ele fique por muito tempo preso. Eu fico aqui aliviada em saber que você, que essa mulher está bem aparecendo aqui, como alguém que se salvou das garras de um agressor, de mais um homem covarde que não aceita o fim do relacionamento, de uma mulher corajosa, que eu tenho certeza que vai encorajar muita gente aqui, muitas outras mulheres que estão nessa mesma situação e não acreditam que eles vão fazer. Gente, quando esses homens ameaçam, eles cumprem, eles te matam. Quando eles te agridem, da próxima vez eles voltam ainda piores, eles voltam com uma arma, como foi o que esse homem fez aqui para te matar. Não acredito em promessas. Eu vou voltar, eu vou mudar, volta para mim. Não dê chance. A sua vida vale muito mais. Está aqui na nossa tarde, não era amor, era cilada. Cilada, morte planejada. A arma foi apreendida. Deixa aqui, deixa eu ler o que está escrito nessa mensagem. Rodrigo, você tem informação? Essa aqui foi uma troca de mensagem entre a vítima e a polícia? Você consegue ler aí? Você que enxerga melhor que eu sem... Essa é a mensagem que ela mandou para a polícia militar, que ela já mandou. Recebi ligação falando que o Diogo está vindo para a cidade. E mantém o que disse, vai me matar. E o que ela afirmou aqui, porque ela recebeu informação que ele já... Ele no primeiro momento, Nicole, ele ameaçou ela. Depois ele foi até o emprego dela, ficou na esquina ali armada. Ela já sabia que ele tinha arma de fogo. Ficou na espreita ali observando. Ela viu, acionou os policiais. Aí foi o covarde, né? Ele é valente com ela, mas quando a viatura chegou, o covarde entrou em cena. Porque ele fugiu, foi embora. Aí depois ela recebeu outra informação de que ele estava indo para a cidade. Ele estava na zona rural e estava indo para a cidade. Para cometer esse feminicídio, que ele estava armado. Estava com 38. E aí foi quando ela entrou em contato com os policiais. E passou essa informação de que ele estava indo para a cidade. E iria matá-la. Os policiais, então, como você bem disse, Nicole, os policiais acreditaram na ocorrência. A polícia militar, seja a PMDF, a PMGO. As polícias militares mantêm um tratamento diferenciado com ocorrências quando envolvem mulheres, né? Sim. E nesse caso não foi diferente. Como é importante esse trabalho. Os policiais já foram ali para a saída de Lusiana na 010, que é o acesso para a Caldas Novas. Viram o veículo. Bateu ali as características do carro com as características informadas pela vítima. Abordaram. E dentro, o suspeito e a arma. Nicole, se não fosse essa abordagem, esse trabalho policial, hoje poderíamos estar aqui narrando um feminicídio. Mas, felizmente, estamos narrando a prisão de um covarde. Aí, o covarde. O nome dele é Diogo. Diogo, eles foram casados durante 18 anos. Marco Viana disse aí 13, mas foi mais tempo ainda de relacionamento. Por 18 anos, essa mulher conviveu com o agressor, com esse que dizia amá-la, mas que estava pronto para tirar a vida dela porque ela não queria mais ficar com ele. O nome dele é Diogo Cotrim, de 59 anos. Preso. E, Rodrigo, como ele não... Só mais um detalhe aqui. Ele não consumou, né? Ele não conseguiu, não matou essa mulher, graças a Deus. Não conseguiu encontrá-la e há tempo de fazer o que ele queria. Ele fica preso? Qual que é? Ele vai... Ameaça? O que ele vai responder? O porte de arma? Ele responde pela ameaça, vai responder pelo porte de arma. Aí, ela pediu as medidas protetivas, né? Com certeza que a justiça definiu essa medida protetiva. Agora, ele vai passar por uma audiência de custódia e que a justiça vai definir... Vamos ficar de hoje. ...se ele fica preso ou não. Por não ter histórico policial, acredito que ele foi liberado da audiência de custódia. Ah, vamos buscar essa resposta e trazer o pessoal de casa. Mas, tira esse caso, vamos para o outro, porque já já tem Jornal Local coladinho com o DF Alerta. E eu quero saber o que tem para hoje. Hoje é com o Vitor Gomes. Muito boa tarde, Vitor. Oi, Nicole. Boa tarde para você, a todos que nos acompanham. Boa tarde, família DF Alerta. Daqui a pouquinho no Jornal Local, a gente vai mostrar para vocês que o corpo da psicóloga Ivana Leda de Carvalho foi encontrado no lago Paranoá. Quem encontrou foi um nadador que teria se machucado na placa do veículo em que a Ivana estava, que também foi encontrado dentro do lago. Nós preparamos uma reportagem completa sobre o assunto no Jornal Local. Nós vamos mostrar para vocês, então, daqui a pouquinho. Nós conversamos com o delegado responsável pelo caso. O caso está sendo investigado pela nona delegacia de polícia. Quem está aí à frente dessa investigação. E nós fomos informados pelo delegado que nenhum sinal aparente de violência foi encontrado no corpo da Ivana. A perícia do carro vai ser feita, assim como o celular dela, que também foi encontrado dentro do veículo. Então, daqui a pouquinho no Jornal Local, a gente acompanha essa reportagem completa. Viu, Nicole? Tá certo, Vitor. A gente quer saber o que aconteceu, seria um crime, um acidente, o que aconteceu com Ivana Leda de Carvalho. Essa mulher de 50 anos, nós noticiamos aqui no Jornal Local o desaparecimento dela na última terça-feira. E a família, né, essa imagem aí, a família buscando, a polícia procurando também pela Ivana, a psicóloga. E no último sábado, o corpo, então, foi encontrado no Lago Paranoá, tá? O sepultamento da psicóloga já tem, vai acontecer nessa segunda-feira. Já começou agora, às 10 horas da manhã, no cemitério Campo da Esperança, na Asa Sul. A família fará a despedida com o velório. As equipes da 9ª Delegacia de Polícia continuam investigando o caso. Vocês veem agora imagem da retirada do carro que foi encontrado dentro do Lago Paranoá, bem próximo à margem ali. E uma bainhista, uma pessoa, entrou no Lago Paranoá, nesse ponto aí do lago, e notou a placa do veículo. Imagina só. Foi quando a polícia foi chamada e o Chevrolet Onix Laranja, da psicóloga, foi encontrado no fundo do lago. Até o momento, a polícia não sabe qual, não definiu qual a linha de investigação. Na verdade, deve saber, mas não compartilha exatamente para não atrapalhar essa linha de investigação. Porque existem várias hipóteses aí, vários mistérios, e o que a gente sabe sobre esse caso, nós vamos trazer para vocês daqui a pouco no Jornal Local, viu? O delegado lá da 9ª Delegacia, Ronei Teixeira, ele disse que está aguardando agora os laudos do IML para saber, para ter mais pistas sobre essa situação, para saber o que exatamente aconteceu. Se ela teria sido agredida, se ela dormiu no volante, o que aconteceu nesse caso cercado de mistérios. Então, deve demorar menos que o habitual. Ele falou que está sendo tratado como prioridade, então isso deve acelerar um pouco aí a investigação. Vitor, nós temos reportagem completa e já já, né, com você aqui no Jornal Local, nós vamos saber mais sobre esse caso sinistro. Um beijo para você, meu amigo, e vai que eu estou te vendo. Até já. São Paulinho, está feliz, está feliz. Ah, está felizão hoje, está lá assim, ó. É, dia feliz para você, né, já para uns colegas meus aqui. Não está muito bom, não. Não está muito bom, não. Ô, Nicole, eu ia ter um flagoroso que eu queria mostrar. Posso mostrar? É o quê? Um flagoroso. O que é isso? É isso que vai rodar agora na tela. Sapeca na tela. Não sei o que ela faz. O carro é pequeno. Eu já cansei. É minha cabeça. Lelê Todinho, você foi flagrado. Estava lá com a cremosa, no Vucu Vucu, no fim de semana. Aí foi, aí tá bom. E as imagens, aí, ó, temos o Lelê Todinho. Sapeca na tela. Quem é essa, Lelê Todinho? Quem é a cremosa, Lelê? Você sabe o que? Não é, não é você, não? Você esquiva dele. Olha lá, é ele sim. Olha se não é. Presta atenção, peraí, sai. Aqui, ó. É igual, é igual. Aqui, olha lá. É Lelê Todinho, menino. Você foi flagrado. Hoje em dia, nada passa despercebido, né? Tem celular, tem câmera pra tudo quanto é lado, Lelê. Se lascou. Não faça isso em casa. O povo tem negócio de ver na internet, aí acha que é fácil. Quando vai lá fazer, ó. Olha aí o que que acontece. Não pode, não pode. Dentro do carro, onde vai ser? Se bem que eu falei que era Lelê Todinho, mas parece com o Jeff, são legais também. É, se pelo tamanho, né? As gordurinhas que tá sobrando. E agora, tira isso aqui, porque tem um outro que costuma fazer umas estripulinhas assim também. Eu vou chamar ele, viu? Três, dois, um. Senhoras e senhores. Ó. É o meu amigo, o Wendel Vilela. Depois você pede pro Lelê te mostrar umas fotos de uma festa na caixa d'água, na casa dele. Depois você pede pra olhar. Senhoras e senhores, presta atenção agora. Chega de ficar perdido na hora de pagar suas parcelas do seu carro. Cartão de crédito, cheque especial, empréstimo. Adivinha? A Economy vai te ajudar. Vai ajudar você a organizar pagando tudo isso de forma justa, economizando. Olha como a Economy ajudou o seu Luiz Rodrigues. Roda o VT. Olha o que os clientes da Economy andam falando por aí. Quando eu vi a propaganda da Economy, ela me deu confiança. A minha dívida com o banco era em 36 meses. E o acordo que eu fiz com a Economy, quitei o carro em menos de um ano. Tanto ajudou pra mim no meu plano de saúde, como na educação dos meus netos. A minha experiência com a Economy foi excelente. Quitou minha dívida no prazo determinado, passando sempre confiança. A renegociação da sua dívida tem lugar certo. Economy 0800 878 2209. Senhoras e senhores, com o auxílio da Economy Acessoria, você vai dormir tranquilo, sem a preocupação com as parcelas altas do financiamento do seu carro, cartão de crédito estourado, empréstimo pessoal ou cheque especial. Então você tá esperando o que, meu amigo e minha amiga? Na Economy, tudo tem jeito. Ligue já, ligue já. 0800 878 2209. A Economy não cobra taxas extras e garante em contrato a data da quitação. Ligue já, ligue já ou envia o WhatsApp para 0800 878 2209. Manda eu repetir. Repita. 0800 878 2209. Não passe aperto, passe na... Econome. Deus, é você? Volto já. Você? Não precisa voltar não, pode ficar lá. Um homem de 54 anos foi morto a pauladas pela ex-mulher. É isso mesmo, Ana Prazer? Sabe a Ana aqui na tela que é ela quem tem os detalhes desse caso, dessa história macabra, né, minha irmã? Tá contigo. Oi, Nicole. Isso mesmo. Olha, ontem à noite, por volta de 9h30 da noite, a PM do Goiás, de Goiás, perdão, recebeu ali um chamado para atender a uma suposta briga familiar. Essa ocorrência seria ali no Parque Estrela d'Alva, em Santo Antônio do Descoberto. Quando a polícia chegou lá, foi recebida pela filha do casal, que já de cara anunciou que o pai estaria morto. Quando a polícia chegou, que verificou que realmente esse homem estava morto, começou-se as averiguações ali. E a suspeita era de que esse homem havia sido morto pela ex-mulher com a ajuda dos filhos. A informação que a filha deu foi que eles estavam em processo ali de separação e numa briga do casal, ali por volta de 7h30 da noite, essa mulher teria pego ali um pedaço de madeira e espancado esse homem. Depois de todo esse processo, Nicole, ela descartou esse pedaço de pau em um lote vazio, um terreno baldio e fugiu. Mas ela foi localizada ali em Taguatinga, no Hospital Regional de Taguatinga. E ela acabou confessando esse crime, disse que ela de fato tinha matado o ex-marido, mas não revelou ali por qual motivo. Agora a polícia investiga o que teria motivado essa briga e também esse assassinato. A única coisa que ela disse foi que ela agiu sozinha e que não teve a participação dos filhos nesse caso, Nicole. Então vamos lá, era isso que eu ia te perguntar, porque pior ainda se os filhos tivessem participado também. A gente está acostumada aqui, infelizmente, a ver violência contra a mulher, homens que não aceitam o fim do relacionamento e tentam matar essas mulheres, muitas vezes acabam matando mesmo. Agora a mulher matar apauladas, no caso o ex-companheiro, não é uma situação comum. Essa mulher já conversou com a polícia, ela já tentou explicar, justificar, porque muitas vezes elas falam que foi ilegítima defesa, por isso que eu agredi o meu ex-companheiro. Ela falou alguma coisa sobre isso ou ela nem foi encontrada ainda? Então, Nicole, ela foi encontrada no Hospital Regional de Itaguatinga. A polícia recebeu aí essa denúncia e ela acabou sendo detida. Essa mulher que tem aí 51 anos de idade. E aí ela confessou que havia matado o ex-marido, mas não disse o motivo. A única coisa que se sabe é que eles teriam entrado numa briga na residência desse homem por volta de 7h30 da noite, lá em Santo Antônio do Descoberto. Ela evadiu do local, acabou fugindo e foi presa no hospital. E no momento da confissão ela disse que não tinha participação dos filhos. Uma outra informação importante, Nicole, é que ele era um sujeito bem conhecido ali na região. O nome dele é Jovino Pereira. Ele era dono de uma madeireira ali na região e ele também já tinha sido candidato a vereador, no qual ele saiu com o nome de Jovino Macaqueiro. Então, ele não era uma pessoa assim anônima, ele era bastante conhecido na região. Enfim, agora a polícia está apurando se havia um histórico de violência ali, se ele já costumava agredir essa mulher, se era comum esse tipo de briga. O que se sabe é que ela acabou confessando que matou ele a pauladas. Olha só, o Rodrigo Lemos, ele tem uma informação sobre esse caso. Pode ficar aí, Aninha, que ele vai entrar aqui com a informação do momento. Vem, Rodrigo. Ô, Nicole, esse casal já tinha um histórico de violência, inclusive contra ele. Ele já tinha cinco processos que estavam correndo na justiça do estado de Goiás por lesão corporal, ameaça, por lesão, ameaça e injúria contra a companheira. E um desses processos que tem na justiça aí mais recente é o de separação. Um valor de mais de 600 mil reais que era questionado ali nesse processo de separação. Agora, o que chamou mais atenção, eu estava olhando mais cedo ali no TJGO, as informações sobre essas ocorrências, é a quantidade de vezes que ele foi preso. Ele foi preso em flagrante. Ela chegou a pedir medida protetiva. Pra você ter ideia, ele foi preso em junho agora, recentemente. Foi preso em fevereiro também. Em maio foi aberto um procedimento pra investigar as ameaças. Ou seja, infelizmente, um casal que tinha um histórico de agressão ali, que ficou muitos anos juntos, já tem alguns filhos, já são filhos adultos, que parte da vida foi feita ali de conquistas. Ele tem uma loja, tinha, né, infelizmente, uma loja de materiais de construção lá em Santo Antônio, dentro da descoberta, uma pessoa conhecida que acabou deixando o amor de lado. O relacionamento não deu certo. Ao invés de cada um seguir o seu destino, eles partiram pra agressão. E ela, eu acredito, ô Nicole, que pra se defender... Claro que não existe homicídio justificável, viu? Mas pra se defender ali, levando em consideração o histórico dele contra ela, pra se defender, ela pegou, acabou atingindo ele de forma fatal ali. Ela depois veio para o DF, onde foi presa, e apresentada lá na delegacia de Águas Lindas, onde foi autuada em flagrante pelo homicídio. Muito obrigada, Rodrigo. Aninha, tá aí. Aninha chutou a bola. O Rodrigo trouxe aqui pra gente os detalhes que ele conseguiu apurar e fazendo aquele bem bolado, trazendo a informação completa pra você. Agradeço muito. Esse é o time DF Alerta. Daqui a pouco eu falo com você de novo. Daqui a pouco eu te chamo também, viu, Rodrigão. Valeu. Vamos que vamos. Vamos falar agora com o meu amigo André Rosa, que é ele que chega com mais informação pra você. Sapeca na tela. Olha, Nicole, a 33ª Delegacia de Polícia de Santa Maria investiga aí um caso de espancamento que ocorreu na região. O corpo de bombeiros foi chamado pra atender uma ocorrência e quando chegaram no local, numa parada de ônibus, um homem que não teve a identidade revelada, mas tem aí aproximadamente 45 anos de idade, foi encontrado deitado com vários hematomas pelo corpo e ele tinha aí um grande corte na cabeça, o que estava então gerando uma enorme hemorragia. O corpo de bombeiros agiu rapidamente, encaminhou esse homem para o Hospital de Santa Maria e agora a 33ª Delegacia de Polícia investiga aí o que teria levado esse espancamento, está coletando aí as câmaras de segurança ali da região com apoio da Polícia Militar também para entender o que teria levado aí esse fato que deixou esse homem todo machucado. A gente segue acompanhando esse caso e agora eu te devolvo aí, Nicole. Vai com aí que eu tô te vendo. Obrigada, Brasil. Vamos nessa. Agora eu quero falar com a Carol Bacelar, ela que também está ao vivo aqui no nosso telão. Muito bem-vinda, Carol. Boa tarde, Nicole, família da EF Alerta. Olha, Nicole, um juiz, árbitro de futebol, foi agredido durante uma partida que acontecia lá no Jardim Gá, um campeonato. Olha o que aconteceu. Pelas imagens a gente consegue ver aí uma grande confusão, um jogador alterado, ele vai para cima do juiz e dá uma rasteira. Tudo isso porque ele ficou insatisfeito com o cartão vermelho que esse juiz deu para um outro jogador. Esse homem que agrediu o juiz, conhecido como Francisco Erivan, ele parte para cima muito nervoso, muito estressado. Os outros jogadores intervêm, né, tentam tirar esse jogador aí de campo, mas ele ainda consegue dar um pisão na cabeça do juiz e um chute na costela desse árbitro aí, conhecido como Japão. Todos os jogadores vão e conseguem tirar esse jogador aí, esse agressor do campo, o que é uma pena, né, Nicole? Porque a gente sabe que em partida de futebol tudo pode acontecer. É normal você levar um cartão vermelho, um cartão amarelo. Lamentável uma cena dessa. Nicole, vai que eu estou te vendo. Rapaz, eu que estou vendo aqui. Coloca, tem essa imagem aí que a Carol trouxe para a gente. Eu estou impressionada com o bandão que o juiz levou. Meu Deus, ele ainda dá um pisão ali na cabeça. Vou te falar, viu, antigamente as pessoas sabiam se divertir, praticar um esporte sem transformar tudo em violência e quase uma tentativa de homicídio ali, não é não, Rodrigo? Não cabe não com esse vídeo? Na minha opinião, caberia uma tentativa de homicídio. Quando ele chuta a cabeça ali do árbitro ali, a intenção dele era causar o mal e esse mal poderia ser a morte dessa vítima ali, viu? Um sujeito que não serve para praticar nenhum tipo de esporte. Nicole fraturou duas costelas, teve uma suspeita de traumatismo. Depois dessa agressão, o árbitro consegue se levantar, mas depois ele cai, é amparado ali. Isso ocorreu e encaminhado para o hospital. Foram agressões extremamente graves e tem que saber, inclusive, monitorar. Se a equipe médica está monitorando é para saber se não vai ficar nenhuma gravidade, nenhuma sequela, algo de pior, porque o golpe que atingiu, o chute ali, o cravo da chuteira, quando bate na cabeça do árbitro ali, a lesão pode ser extremamente grave, ainda mais no ponto, você vê que ele bate na lateral da cabeça, esse aqui é um ponto sensível. Um golpe que uma pancada pode matar, viu? Que isso, tem que ir preso um cara desse aí e ser, claro, né? Proibido de praticar qualquer esporte ou qualquer coisa que envolva ali, né? Em grupos, porque a gente viu que ele não tem condições. Imagina só, emocional ali está ótimo, viu? Para praticar esportes e a gente vê que ele descontou tudo que ele estava sentindo ali, uma raiva no juiz. Não era jogo de adolescente, não. Isso aí é categoria já veterano, já master. É. São os caras já usados. Olha lá, tudo velho, usado, é? É. Melhoras, viu? Para o juiz aí, para o rapaz. E, pô, vamos aprender, né? A praticar um esporte sem ter que chegar nesse nível aí de agressão, de violência, porque é triste a gente ver cenas como essas. Rodrigo Lemes, continue aí, meu amigo, que é com você mesmo que eu quero falar, só que agora nós vamos para um outro caso. Tem novas informações aí para a gente sobre uma criança que foi baleada, uma menina de 10 anos por um agente penal. Conta direito essa história. Nicole, isso aconteceu em Itaguatinga, segundo que foi relatado para a polícia militar, um agente sócio-educativo estava no prédio dele, no apartamento, quando ele viu uma movimentação de frente ao prédio e achou que era alguém cometendo algum crime ali, um furto, e ele pegou uma arma. Segundo o que foi passado para a polícia, seria uma arma funcional e efetuou alguns disparos. Acontece que o carro pertence a um policial militar do DF, o policial foi levar a cunhada dele para buscar o carro dela que estava próximo ali ao local onde mora, esse agente sócio-educativo, e quando ele aguardava ali a cunhada pegar o veículo, ele saiu do carro dele e estava do lado de fora, foi quando os disparos foram efetuados e, infelizmente, um dos tiros acabou atingindo a filha do policial militar, a menina de 10 anos, a bala ficou alojada na perna dela, o agente sócio-educativo foi preso e levado à delegacia, onde foi autuado por tentativa de homicídio. Nicole. Valeu, Rodrigão! Agora pode tirar esse caso e vem comigo, meu povo, que hoje eu quero dar prêmios. É, tem notícia, mas tem prêmios também para você. Vamos com a nossa roleta premiada ao rede? Eu avisei para você se cadastrar, né? Hoje vai ser um vale-compra de 50 reais. Ah, Nica, eu quero mais. Se ninguém ganhar hoje, vai acumulando, vai acumulando, acumula para amanhã também. Então, você aí de casa que cadastrou no nosso link, nesse QR Code que está aqui no canto da tela, eu vou ligar para uma pessoa que se cadastrou agora, hein? É agora, se prepare aí. Essa pessoa, ela tem que atender falando o seguinte. TV Brasília e a rede é mais que conexão. Bora que vamos? Estão preparados? Bora lá. Alô? Oi. Alô, quem é? Alô, aqui é o Alex. Oi, Alex. Tudo bem? Oi. Eu quero saber qual é a frase. TV Brasília e a rede. TV Brasília e a rede é mais que conexão. Aê! Parabéns, meu amigo. Parabéns. Agora, ó, bem-vindo ao nosso Def Alerta. Agora você vai ter que escolher dois, ó, vai escolher um serviço aqui. Nós temos o All Phone, o Combo Family, All Fibra, HBO Max, Combo Gamer, All TV, o Deezer e o Combo Prime. Você já sabe qual que você quer? Se eu rolar aqui a roleta e você acertar, leva 51 agora na hora em serviço. Eu vou escolher o Deezer. Qual? Deezer? Deezer. Então vamos lá, hein? Boa sorte. Boa sorte. Vai, 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 vai! Mentira! Como é que pode? Mentira que foi de primeira. Assá! Eu juro que eu não estava esperando dar esse prêmio aqui hoje, não. Eu achei que ia acumular! Parabéns! Parabéns pra você. Obrigada, viu? Tem muita gente já se cadastrando. Amanhã tem mais aqui. Então fica ligadinho. E pra quem ainda não fez o cadastro aqui, o QR Code pra você, tá? Você pode brincar aqui com a gente também. Basta pegar agora o QR Code que tá aqui na sua tela e falar. Quando eu te ligar, você vai falar. TV Brasília e a rede. É mais que conexão! Esse é Pé Quente. Você viu só, véi? Tu viu? De primeira, abrindo aqui a nossa roleta premiada, ele já levou logo o primeiro prêmio. Aí! Tá bom demais! Ele vai ouvir música agora. Um beijo pra você! Ao rede, papai! A rede da sua vida! Gostei! Agora até animou meu dia. Eu vou falar agora com a Ana Prazer, que tem umas verdades nuas e cruas. Mais nuas do que cruas, né? Pra contar pra gente. Minha amiga, quem é que tava pelada, pelada, nua, com a mão no bolso? Minha irmã! Nicole babado, viu? Uma mulher que tava em um bar ali na 201 Sul, resolveu, sabe-se lá por quê, tirar a roupa inteira na frente do bar e entrar no bar. A situação foi tão inusitada ali, Nicole, que a PM foi acionada pra tentar conter essa mulher e a PM disse que ela tinha ali sinais de embriaguez. No vídeo, acho que a gente tem as imagens aí que estão mostrando, no vídeo é possível ver que a mulher estava completamente nua. Ela só calçava ali um par de sapatos. Ela não desceu do salto, apesar de estar completamente pelada. Essa mulher, Nicole, depois de ter sido impedida de entrar nesse bar ali na 201 Sul, foi levada pra delegacia, aonde ela assinou um termo circunstanciado de ocorrência por atentado ao pudor. Mas ela tava tão embriagada, Nicole, que não conseguiram identificar ali o motivo pelo qual ela tirou a roupa. E aí, agora, Nicole, o caso segue, só ficou as imagens aí dessa moça circulando pelada nas redes sociais, Nicole. Ô, 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 Ana, não pode, não pode rir, Ana. Se você rir, você não vai pro céu, até porque eu sei que você gosta de vez em quando, né? Não, eu também gosto, então a gente não pode julgar. Vai que qualquer dia a gente exagera nas tequilas aí e acontece isso. Agora, ei, eu não entendi, eu acho que eu tô ficando velho mesmo, acho que eu tô velho, porque eu não entendi. O que que é Laricinha, Laricinha? Quem falou Laricinha? Tá escrito, ó, Laricinha ao alheio. Ah, ela tava com a Laricinha amostra. Mas quem é a Laricinha? É a vulva? O que que é isso, hein? O coisado? Não, eu vou acabar agora com a coisada. A Ninhada, já já eu te chamo aí de novo. É a perseguida? Eu vou responder a sua pergunta, o que é Laricinha. Mas para isso, nós vamos consultar o nosso, o nosso, eu tava com saudade dele, o Ikepeba, diretora Sapeca na Tela. É agora, pra você que não sabe, respondendo a pergunta do Veste Bungo. Laricinha, temos sinônimos, leia você, vai. Sinônimos, xibiu, xabrasca, xana, popota, xereca, em seguida, periguida, perereca e pepeca. É uma gíria popular usada para se referir às partes íntimas de uma mulher. Por que tá escrito mulher? Ana Prazer depilou Laricinha para surpreender um mozão. Que história é essa? Quem fez isso aqui, Aninha? Sobrou pra você. Foi a própria que fez, tá? Foi a própria que fez isso aqui, viu? O Rodrigo, o Rodrigo Lemos fez sua cara ali, ó. Porque ele é um homem sério, ele não quer participar desse momento. Mas a gente vai colocar você assim. Você já conhecia esse nome aí? Já, por esse nome? Não, essa é novidade. É novidade pra você? Essa eu não conhecia, não. Vai que eu tô te vendo, Rodrigo. Já faz o santo. Tá rindo demais o Rodrigo. Agora, foi uma cena inusitada, né? Porque a pessoa devia estar no maior calor, foi curtir a balada e resolveu curtir de uma forma diferente, né, Nicole? Trinta e seis anos. Mas bem diferente. Pensa uma pinga ruim, viu? Foi bem diferente. Pensa em uma cachaça mal tomada. Agora, Nicole, fica pensando também, é a ressaca moral, viu? É, hoje. Amanhã de sábado, ponto que não foi. A pobre deve estar numa ressaca, porque os vídeos viralizaram. Mesmo que a gente não mostre aqui, não sabe se, por exemplo, agora falando sério, Rodrigo, até comentei aqui hoje, se tá tomando algum remédio que não pode misturar com álcool, se tem algum problema com drogas, né? Ah, tava de salto alto lá, ó. Não perdeu, não perdeu, não. Não, não salta ainda. Então, por isso que a gente não expõe o rosto dessa mulher. Mas as imagens da peladona de salto alto no Bar da Asaçu estão circulando na internet aí. Muita gente já recebeu, né? Eu vi. Sem o plan, né, Ana? Muita gente. Olha, eu vou te falar. Impressionante. Ela tá bem. Trinta e seis anos. Tá super gata. Benzaça. Mas eu ia falar bem. E de salto alto? Não desceu do salto. Acho que é isso que importa. manteve ali a dignidade no que foi possível. Pelada, mas com estilo, né? Eu nem olhei porque eu só tenho olhos pra uma mulher nessa televisão. E por isso que é pra você mesmo um prazer. Você é um prazer na minha vida. Você sabe que o exemplo do Wiki Peba não foi pra você, né? Não é você que eu quero surpreender. Ah, não. Eu quero o nome na minha mesa já. Aqui, ó. O nome do mozão. Depois eu te conto em off. Tem um mozão. Não fazendo igual pela dona da Asa Sul, tá tudo certo. Ela tá com medo de falar um e acabar os esquemas dos nossos todinhos. É, mas Deus. Tem que ter cuidado. Tem que manter no sigilo. A gente chama de mozão pra não confundir os nomes. Eita, olha aí. Voltando aqui pra pela dona da Asa Sul. Já sabe quem é ela, Rodrigo? Sabe, ô Nicórnio. Já tem informações. Já foi levada pra delegacia. Foi autuado, foi feito um termo circunstanciado aí. Ela vai responder por atentado violento ao pudor, né? Afinal de contas, saiu pra rua ali, resolveu curtir a balada, extrapolou na cachaça e acabou fazendo essa presepada. Entrando nesse comércio ali. Os funcionários, a gerência ali com os garçons tentaram barrar a entrada dela. Ela criou o caso, a polícia militar. Então foi acionada. E olha até o constrangimento do policial. Porque como que você aborda uma pessoa dessa? Eu vi bem o áudio ali, quando ela conversa com os policiais, ela tá assim, Rodrigo, moção, cadê você? Eu vim te buscar. Libera o áudio aí que vocês vão escutar. Que era isso que ela, de certeza, quando você subiu o som, era isso que ela tava falando. Não é? Você ouviu também, velho? Olha, eu não queria falar, mas você entrou no assunto, né? Eu precisava achar o Rodrigo. Por isso que eu fiz isso. Ele achou ela primeiro. Bora que vamos! Tira pela dona daí, vamos falar sério. Agora é meio-dia, 37 minutos. E uma mulher foge com bebê no colo depois de viver seis horas de tortura, ao ser amarrada e estuprada pelo marido. Rodrigo Lemes, que história é essa, meu amigo? Olha, essa mulher viveu momentos de puro terror durante mais de seis horas, e lá no recanto das Emas. Ontem, policiais militares resgataram, conseguiram salvar essa mulher. Ela, no sábado à noite, por volta das nove horas, o ex-companheiro invadiu a casa dela, tentando manter relações sexuais. Como ela negou manter relação com ele, esse sujeito, então, a amarrou com fios e começou a agredi-la e estuprar essa mulher. Ela foi violentada durante toda a noite, por várias vezes ali, utilizando uma faca. Ele ameaçava enquanto violentava. E quando ela tentava questionar, que ela tentava dizer alguma coisa, ele falava que se ela não seguisse as ordens dele ali, o comando dele, ele mataria o bebê dessa mulher. Uma criança e um menino de um ano. Já no sábado, no domingo pela manhã, essa mulher, a criança passou esse tempo todo sem se alimentar, a mãe, a mãe, então, essa mulher acabou convencendo esse agressor, esse covarde, de que deixasse ela sair para comprar comida. Foi então que ela conseguiu sair de casa e viu a viatura da polícia militar que estava de frente a uma panificadora. Os policiais estavam lanchando ali. Ela, então, já de imediato correu e pediu socorro. Os policiais já ampararam essa mulher, foram até a casa dela. Só que o vagabundo, o valentão, o covarde, Nicole, já tinha fugido. Os policiais entraram, fizeram toda a busca ali na tentativa de localizar esse covarde, mas, infelizmente, ele não foi localizado pela equipe da polícia militar. A vítima foi apresentada lá na delegacia, onde a ocorrência foi registrada e está sendo investigada. E aí, vira e colhe. Valeu, Rodrigo! E não para por aí, viu? Se liga, porque tem um exclusivaço depois do recadinho. Olha só. Ele não vai te furar, porquê, vô. Senhoras e senhores, ei, que tal a gente falar agora de um negócio que a gente gosta demais da conta? Comida boa e promoção. Então, vem que tem ofertas imbatíveis na Sobradinho Carne. Vamos lá? A 100, paleta e músculo dianteiro a partir de R$ 18,99. Ó quilo! Ó quilo! Ó quilo! Ó quilo! Costela mindinha, R$ 14,99. Ó quilo! Exatamente. A 100, com osso ou costela do peito, apenas R$ 13,99. Ó quilo! Aqui, ó, presta atenção, agora é sério. Pernil suíno, vou falar um preço aí, vocês não vão nem acreditar. R$ 9,99. Ó quilo! É isso mesmo, vou repetir. R$ 9,99. Ó quilo! E tem mais, acabou não. Fígado bovino, somente R$ 7,99. Ó quilo! Bife ou pedaço de alcatra, apenas R$ 25,99. Ó quilo! Senhoras e senhores, essas ofertas estão imbatíveis. Saindo daqui, eu vou pra lá, correndo, aproveitar, que eu sempre gosto de comprar, adiantar o churrasco no final de semana. Sobradinho Carnes, a melhor casa de carnes da cidade. Você encontra em Itaguatinga, Sobradinho, Planaltina, 506 Sul e agora a mais nova, Vicente Pires. Sobradinho Carnes. Nicole, com você. Chá comigo! Dá sério hoje, né? Vá-se embora! Ele é sério! Olha, meio-dia e 41 minutos. Agora sim, você aí vai ver o exclusivaço que o nosso Mineirinho da Notícia trouxe hoje. Coloca o Rodrigo Lemes aqui na tela. Ele vai te furar, Vóquilo! Vá! 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 Nicole, essa tentativa de homicídio foi na manhã desse sábado, por volta das 10 horas, no setor 10, em Águas Lindas. Vítima e autor teriam se desentendido durante uma discussão. Armado com um cabo e com uma faca, o autor teria partido para cima da vítima, que se defendeu com um pedaço de madeira. Um vizinho chegou a registrar a confusão. Ele vai te machucar. Durante a confusão, o autor desfere alguns golpes com o cabo que quebra o pedaço de madeira que a vítima estava utilizando para se defender. Em seguida, com uma faca, o autor desfere vários golpes na vítima. Logo em seguida, essa vítima foi socorrida e levada para o Hospital Bom Jesus. A polícia militar foi acionada, foi até o hospital, conversou com a vítima, que identificou o autor e disse que a confusão teria acontecido durante uma discussão. Os policiais foram até a casa do autor, o prenderam em flagrante e levaram para a delegacia. Na DP, a delegada responsável entendeu que o crime cometido por ele era uma tentativa de homicídio. Por isso, ele foi autuado em flagrante. A vítima foi atingida na cabeça, na perna e em outras partes do corpo. Apesar da gravidade, não corre nenhum risco. DF Alerta! Vai, que eu estou te vendo! Gente, isso aí está parecendo, era artes marciais, né? Você acha que é uma brincadeira ali no esporte, mas não era não, era sabe o quê? Cacaça! Mais uma vez, a Mardita! Antes de matar, ela faz isso aí, ó. Ela humilha! A pessoa vai pelada, quer entrar pelada no bar, a outra vai brigar ali, uma briga de foice, de faca, de pau e tudo quanto há ali, gente. Pelo amor de Deus! Ainda não temos a motivação desse crime. Aliás, tem, acabei de falar, cachaça. Mas por que começou a confusão, ninguém sabe. Mas numa dessa aí, esse cabra foi postrital mal e por muito pouco, ele não acaba morrendo nessa briga um pouco esquisita que foi registrada ali, foi gravada por um vizinho que morava, uma pessoa que morava ali no mesmo lote dessa vítima. Vamos tirar! Porque chega dessa briga. Eita, o que tem de pé de cana aqui na segunda-feira, véi? Olha, além dos câmeras, o cinegrafista, o DJ aqui, ainda há um montão fazendo besteira depois de encher a lata. Pode não, hein? Tem uns que só dormem, igual eu. Tem que ter juízo. Vai, aí é melhor. Eu quero falar com você que tá pensando em comprar, vender ou trocar de carro. Não feche negócio antes de assistir Autocar DF, o maior classificado de veículos do Distrito Federal e região, que traz sempre as melhores ofertas e oportunidades pra você. Além de muita dica, novidade e tudo sobre o mundo automotivo, o Autocar vai ao ar aqui na TV Brasília todo fim de semana, sábado às 10 e domingo às 14 horas. Só no Autocar você encontra as melhores lojas do DF, uma ampla variedade de veículos e as melhores condições do mercado pra fazer o seu negócio. Olha, tem entrada facilitada, 5 anos pra pagar e a primeira parcela só daqui 60 dias. O Autocar vai ao ar todos os sábados às 10 e aos domingos às 14 horas aqui na TV Brasília. E tem novidade, hein? O Autocar agora tá na rádio também com o Neto. Todos os domingos, ao meio-dia, você vai poder conferir as ofertas do Autocar. Entrevista, dicas, notícias e muitos prêmios. Mais detalhes é só ir nas redes sociais do Autocar, autocar.df. E antes de comprar, assista o Autocar. Arou! Arou! Sabe quem é? Alô! Alô, papulta! Ixi, lasco! Tem carne fresca chegando por aí, sapeca-peba na minha tela, diretor! Nessa quinta-feira, dia 17 de outubro de 2023, a Polícia Civil do DF, com a 17ª DP, deu cumprimento ao mandato de prisão preventiva, despedido em desfavor do morador de Ceilândia, que praticou uma tentativa de latrocínio aqui no setor Iminoche, Itaguatinga, no mês passado. Esse autor abordou aqui a vítima tentando subtrair seu veículo quando ela chegava à sua residência. E após uma reação da vítima ali, houve uma luta corporal. E esse indivíduo efetou disparos de arma de fogo contra a vítima, que acertaram o veículo e causaram esfumaçamento na região da face da vítima, que não foi atingida por pouco. Após esse fato, esse autor furtiu aí das imediações, trocando de roupa, deixando as roupas ali em via pública. Então, a gente divulgou essas imagens aí, solicitando a colaboração da população para identificar esse autor. Após essa divulgação, nós recebemos inúmeras denúncias aqui anônimas, citando a qualificação desse indivíduo, que foi qualificado e reconhecido pela vítima. E, diante disso, a gente representou pela prisão preventiva dele, que foi deferida pelo juiz e cumprida nessa data. Após esse fato, esse autor também se envolveu em outro roubo de veículo, na região do Guará. E a gente acredita que ele esteja envolvido em um esquema maior de roubo de veículos. Então, a gente conseguiu contar com a colaboração da população, e por isso a gente agradece por todas as denúncias feitas no V197, que puderam dar uma resposta rápida e tirar esse indivíduo de circulação. Tá aí, bandido preso, com a ajuda da população aí de quem faz a denúncia anônima. A gente viu aí a importância. Vamos fazer o seguinte, eu quero mandar beijos e abraços. É agora? Ah, isso. Pode mandar? Tô liberada? Então bote uma música, eu não quero, mas eu quero música, pra eu mandar beijos e abraços pros meus queridos e minhas queridas que estão acompanhando o nosso Def Alerta nessa segunda-feira. Quero mandar beijo pra Marilza, que é a mãezona do nosso estagiário Eduvanúcio. Um beijo! Ela hoje tá completando, sabe quantos? 50 anos. A sua mãe vai gostar de você contar a idade dela aqui pra todo mundo? Vai? Até porque 50 anos é muito jovem, né? Felicidades, Marilza. Um beijo grande pra você. Saiba que o seu filho é um querido aqui por todos nós. Mas eu tenho certeza que a senhora tem responsabilidade nisso. Fui educou muito bem. Fica aqui um beijo de toda a equipe Def Alerta. Muitos anos de vida pra você. Um abraço para o Ivo de São Sebastião e pra toda a turma que tá acompanhando junto com ele lá em São Sebastião. Ô, terra de gente querida! Meus amores, vou fazer uma pausa, mas é ligeiro. E ai de vocês e saem daí! O carro é pequeno. Eu já cansei. Pelo amor de Deus, vou estar tudo pagando ali, ó. 50 centavos pro café da manhã. Um real pro almoço. 50 centavos pro jantar. Pronto. A comida do dia está garantida. A partir de agora, o restaurante comunitário do Recanto das Emas serve café da manhã, almoço e jantar todos os dias. Inclusive aos domingos e feriados. Em breve, todos os restaurantes comunitários do DF vão funcionar dessa forma. O que vai melhorar ainda mais a maior rede de proteção alimentar do Brasil. GDF. Se você busca economia e robustez para o seu negócio, os melhores parceiros são os caminhões Foton. Completos de série, com motor Cummins e transmissão ZF. Conheça o City Truck, disponível em três versões, com destaque para 11,16. Ele tem ótimo acabamento, central multimídia e câmbio de seis marchas. Mesmo assim, ele chega a ser até 100 mil reais mais barato do que os concorrentes. Seja bem-vindo a Tagua Service, uma empresa do Grupo Tagua Motors. Venha aproveitar o nosso último dia da Black Friday antecipada, aqui na Rede Vivendas. Separamos ofertas arrasadoras para você economizar. Confira! Carne de panela com moço ou costela do peito bovino, 12,99. Aceio no peito bovino, 16,79. Paleta ou paletão bovino, 18,99. Bistecas fina congelada, 10,99. Ovos brancos, 9,99. Peito de frango copacol, 7,98. Margarina Doriana, 4,99. Café forte, 9,49. Leite integral e também 4,19. Se é preço baixo, é preço frio. Verba-se. Olha o que os clientes da Economy andam falando por aí. Quando eu vi a propaganda da Economy, ela me deu confiança. A minha dívida com o banco era em 36 meses. E o acordo que eu fiz com a Economy, quitei o carro em menos de um ano. Tanto ajudou para mim no meu plano de saúde, como na educação dos meus netos. A minha experiência com a Economy foi excelente. Quitou minha dívida no prazo determinado, passando sempre confiança. A renegociação da sua dívida tem lugar certo. Economy 0800 878 2209. Ofertas imbatíveis na Sobradinho Carnes. Pernil Suena a partir de R$ 9,99 o quilo. Filha do Bovino, R$ 7,99 o quilo. A 100 paleta em músculo dianteiro a partir de R$ 18,99 o quilo. Sobradinho Carnes. Está Guatinga, Sobradinho, Planaltina 506 Sul e Vicente Pires. Olha só o que a Chevrolet preparou para você. O serviço premiado Chevrolet voltou. Você traz o seu carro para ele ser cuidado com toda a qualidade Chevrolet com condições exclusivas. E concorre a assistentes virtuais, cafeteiras, fones e muito mais todo dia. E ainda pode ganhar um Chevrolet Tracker zero quilômetro no final. Vantagens assim você só encontra no serviço premiado Chevrolet. Acesse agora o site e agende seu serviço. A Prefeitura de Águas Lindas está transformando a educação em nossa cidade. Com o investimento de mais de 40 milhões, todas as 43 escolas municipais já foram ou estão sendo reformadas. Sendo equipadas com ar-condicionado e os laboratórios com computadores novos. Mais de 44 mil novos uniformes foram entregues garantindo identidade e orgulho aos nossos estudantes. Investimos em 600 novas cadeiras para as creches e 3 mil itens de imobília para as escolas. Proporcionando conforto e qualidade. Prefeitura de Águas Lindas. A cidade bem cuidada. Quando se trata da segurança do seu carro, não dá para vacilar. Na UZE você encontra a mais completa proteção veicular do Brasil. Contra colisão, combo, furto qualificado, incêndio em caso de colisão e fenômenos naturais. Com assistência 24 horas em qualquer lugar do país. E o melhor de tudo, você pode ter co-participação zero. A concorrência até imita, mas só a UZE traz a tranquilidade que você precisa. Não arrisque. Escolha a UZE Proteção Automotiva e dirija com segurança. Há 60 anos, a Brasal Veículos realiza o seu sonho. E para celebrarmos juntos essa nossa história, preparamos a maior ação de vendas de Brasília. Ranja esses LS 4x4 automática a partir de R$ 209,990 com taxa zero. A Ford Maverick também com taxa zero. O subterritório por R$ 199 mil. Escolha a Brasal mais próxima de você. Brasal Veículos há seis décadas, realizando, confiando e evoluindo com você. Vem aproveitar o nosso último dia da Black Friday antecipada aqui na Rede Vivendas. Separamos ofertas arrasadoras para você economizar. Confira! Carne de panela com oçã ou costela do peito bovino R$ 12,99. Aceio no peito bovino R$ 16,79. Paleta ou paletão bovino R$ 18,99. Bisteca suína congelada R$ 10,99. Ovos brancos R$ 9,99. Peito de frango Copacol R$ 7,98. Margarina Doriana R$ 4,99. Café forte R$ 9,49. Leite integral Itambé R$ 4,19. Se é preço baixo, é preço bi. Tem coisas que só a PICAP Center faz para você. Uma delas é manter a sua caminhonete sempre em dia. A oficina na Dé de Águas Claras, em Brasília, em frente ao Riacho Fundo 1, ficou ainda mais moderna. Ela conta com mecânicos altamente especializados e uma estrutura de ponta para oferecer serviços de excelência com garantia de até seis meses. Faça o seu orçamento sem compromisso diretamente aqui na oficina ou pelo telefone 3399-9200 e ganhe o diagnóstico. PICAP Center, uma empresa do Grupo Taguamotors. Ofertas imbatíveis é na Sobradinho Carnes. Pernil Sueno a partir de R$ 9,99 o quilo. Filha do Bovino, R$ 7,99 o quilo. A 100 paleta e músculo dianteiro a partir de R$ 18,99 o quilo. Sobradinho Carnes. Taguatinga, Sobradinho Planaltina, R$ 506 Sul e Vicente Pires. Meu povo, a semana acabando, a semana começando e o nosso DF Alerta já está terminando, mas tem muito mais para você aqui na nossa superfaixa local. Hoje o Jornal Local é com o Vitor Gomes. Uma excelente semana para todos vocês. amanhã às 11h45. Enquanto vocês aqui de novo, se Deus quiser e ele há de querer. Um beijo grande. O Jornal Local está no ar. Vitor.